E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Julinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui, eu vim trazer aqui pra vocês um Optifine que não vai tá deixando o seu Minecraft travar, beleza? Ele vai tá tirando aí um pouquinho da qualidade do seu MCPE, mas você pode tá jogando de boa aí, porque não vai tá travando, tá? Então vale muito a pena você tá baixando aí, lembrando que isso aqui não é um addon, é só uma textura aí que vai tá mudando e vai tá ajudando muito o seu MCPE, beleza? E vai tá mudando aqui algumas coisas, tá? Por exemplo aqui ó, a água vai tirar um pouquinho da qualidade dela, ó Você liga só galera, ela não vai tá se mexendo, né? O céu aqui também, as nuvens ó, vai tá mudando bastante também Elas não vão tá se movendo aqui, ó, mas galera, é muito bom pra você tá colocando aí algumas shaders ou algo assim Vai tá ajudando bastante, é, você também tá jogando com addon, beleza? É, não vai tá travando, você pode tá colocando aí addon de Pokémon, é, addon de Naruto, de armas, é, de Apocalipse Zumbi Pode tá jogando de boa com esses addons que não vai tá travando, tá? Isso que é o mais legal, o FPS vai tá bem baixo mesmo Não vai ser aquela qualidade como tava antes, né? Mas ajuda muito aí se o seu celular não for muito bom, tá? Se ele for muito bom aí, você não precisa tá instalando isso aqui, né mano? Não sei se você for querer colocar umas shaders aí mais realistas, né? Bom, agora eu vou tá ensinando pra vocês a como tá instalando aí, né? Muita gente me pede aí um tutorial, e no caso aqui é uma textura, não é um addon Mas então bora aí pro tutorial, rapaziada E galera, pra você instalar, é muito fácil, tá? Você vai precisar aí de um gerenciador de arquivos Pode ser o do celular mesmo, eu tô utilizando aqui o do próprio celular, tá? E quando você baixar, vai vir esse arquivo aqui, tá? Ele vai tá aqui em Mac Pack, tá? Então é só você tá dando aqui um clique nele Ele pode tá entrando direto aí Ou você escolhe ali a opção documentos, né? No meu, eu posso tá clicando ali em documentos Que vai tá abrindo, tá? Se ele vir aqui em .zip, galera, ó Se ele vir assim, dessa forma Mac Pack.zip Você faz o seguinte, galera Você vai aqui em renomear, né mano? Vai ali em mais Vai aqui em renomear E você apaga esse .zip Deixa só aqui Mac Pack, tá? E se você for instalar pelo Zerquive Você vai ter que extrair o arquivo E depois mover pra pasta Resource, beleza? Aí pronto, já vai tá funcionando também Aí você instala agora no seu Minecraft, beleza? Então, deixa eu clicar aqui, ó Vim aqui em documentos, pronto E quando você entrar aqui no seu Minecraft Vai dar ali importação iniciada O meu vai dar falha Porque eu já instalei, beleza? Aí é normal ali dar falha, tá? Deixa eu vir aqui em jogar, mano Aí quando você for instalar, galera Você vai aqui, ó Meus pacotes E vai aqui em ativar, tá? O pacote de comportamento Não precisa estar instalando, tá? Só o pacote de textura Você liga só, mano Já tá aqui, ó É ativado, tá? E você pode estar aumentando aqui a resolução Ou até tá diminuindo, galera Olha isso, mano Se liga só Deixa eu aumentar aqui, ó Vou deixar aqui um pouquinho com mais qualidade, tá? Se continuar travando, galera Você diminui isso aqui, mano Deixa eu tá criando aqui agora o mundo Vou criar aqui no criativo, tá? E aí na tela vai tá aparecendo aí Tudo que vai tá mudando, tá, galera? Se liga só, mano Vai tá mudando várias coisas Como eu falei pra vocês Vai tirar um pouquinho da qualidade Mas vai dar aí pra você tá jogando de boa, beleza? Então é isso, galera Já vai deixando o seu like aí Também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Me segue também lá no meu Instagram E é isso O meu valeu, o download tá na descrição E é isso Valeu Falouz Fui Música Música